Bem-vindos ao Bergui! Eu sou a Edilane e eu sou a Lídia e esse é o Bergui no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Noites Brancas. Essa peça é uma peça inspirada no texto de Doutor Ievski e é uma releitura mais moderna. E se trata de um romance, mas daqueles romances, gente, bem doído assim. Muitas vezes a gente entende romance como sendo só uma coisa de amor. E o romance, pela literatura, não é só isso. Ele é uma história contada com muitos detalhes e tem alguns elementos como o sofrimento, a idealização do amor e por aí vai. Então essa peça é classicamente romântica. Olha, eu não estou habituado com mulheres. Eu vivo sozinho. Veja, eu nunca sei o que falar pra elas, inclusive agora. Meu Deus, será que eu falei alguma besteira pra senhora? A peça original tem inúmeros personagens, mas nessa adaptação eles conseguiram adaptar em apenas dois personagens. O que ficou incrível porque os dois ficam em cena praticamente o tempo todo. Um elemento muito fofinho dessa peça é a caracterização dos personagens. Eles são caracterizados como clown. Até as cores escolhidas são cores mais românticas, o rosa, o clarinho, os tons pastéis. E a história é do sonhador e Nástica. Eles se conhecem em uma determinada noite numa praça. Aí começa o sonhador já a imaginar tudo, uma vida com ela. Aí que mora o perigo, né gente? Quando é aquela coisa. Todo romântico tem isso, de ver uma pessoa idealizar tudo, pensar nas falas, nas contrasfalas e tudo mais. E a história não é bem assim. Geralmente não é assim. A gente não tem um roteiro a seguir. E a peça mostra bastante isso. A Nástica é uma mulher comprometida que encontrou o grande amor da vida dela há um ano. Só que ela não pôde ficar com ele. Ela falou assim, daqui a um ano a gente se encontra. E ela vai contando essa história no decorrer da peça. Ela é uma menina muito suave que vive com sua avó. E ela também tem essa idealização do amor. Só que não correspondido, aparentemente, com o sonhador. Vai se desenrolando isso. O sonhador se tornando um amigo dela. Só que ele cada vez mais apaixonado por ela. E é impossível, gente, de verdade. Até para os corações mais duros, como o meu. É impossível você não sair com a sensação de... Oh, tô apaixonada. Porque esse casal... Casal ou não, vocês vão ficar sabendo quando vocês forem assistir. Eles são muito fofos. Eles são tão fofos que eles tiveram uma ideia brilhante de criar os bonequinhos. Então, se você for para a peça, você vai poder adquirir os personagens. Porque é literalmente aquela vontade que dá de você. Ai, meu Deus, esses personagens são tão fofos que eu quero levar para casa. Então, eles deram um jeito. A interpretação dos atores é muito suave. Toda transição é suave. Não tem grandes rompantes ou arroubos. Eles são, apesar de muito românticos, não tem grandes tragédias acontecendo. Nem grandes dores aparentes. Então, toda a interpretação é feita nessa coisa do quase sonho. Ali vai para uma coisa que a gente vai imaginando, vai sentindo. E vai vendo todo o cenário, que inclusive é muito bonito. Nos situa bem no local. E a gente vai deslizando pela peça com a interpretação deles. É, quando a gente fala de romance, talvez vocês já pensem em Shakespeare, tragédia. Coisa de morte e guerra e vingança um com o outro. E não, essa peça é totalmente leve, apesar de ser uma coisa densa em relação ao romântico. A intensidade do sentimento ali. Uma coisa que eu achei bem legal é que o personagem do sonhador, ele também é o narrador. Então, vez por outra, ele está encenando e outras vezes ele está narrando o que aconteceu. Ou narrando um sentimento dele, ou narrando o que veio depois, ou o que veio antes. Eu achei a transição bem legal. Uma coisa que acontece logo no começo da peça é que os atores, eles situam você de que vocês podem interagir realmente com o que vai acontecer ali no decorrer da peça. O que é muito legal, porque a gente realmente fica com vontade de fazer, ah, e suspira e tudo mais. E ele fala assim, gente, está tudo liberado. Então, fica a gente totalmente à vontade a se divertir ali, ou aproveitar melhor o momento. E eu achei essa parte muito interessante, porque tem gente que nunca foi ao teatro e que vai assistir essa peça como primeira peça. E as pessoas nem sempre sabem como se comportar no teatro. E no geral, o teatro permite que a gente tenha reação. E essa é a magia do teatro, é a interação do público, do ator, com a história e tudo mais. E as pessoas, como algumas nunca foram ao teatro, podem se sentir um pouco mais relaxadas. Tipo, ai, não é uma coisa rígida, não posso ficar aqui. Porque eu já percebi em algumas outras peças que as pessoas vão... Tem vontade de rir, fica meio tipo... Ou tem vontade de ter algum tipo de reação insegura. E não precisa, gente. A gente está tudo liberado. Desde que você não seja um insuportável fazendo comentários chatos o tempo todo, está tudo liberado. A interpretação deles é maravilhosa. A gente se sente dentro do personagem junto com ele. Porque a gente sente raiva junto com eles, a gente sente o arromance junto com eles. Então fica uma coisa bem imersiva. E o cenário, ele é incrível. É um céu estrelado num banquinho de praça. Eu estou falando assim, parece que é algo simples. Mas não, gente. Fica belíssimo o cenário. Então, parabéns para a companhia Bípede, que é a responsável por essa concepção cênica. Além de tudo isso que a gente está falando, A peça é permeada por uma trilha sonora muito gostosa. Que ela nos embala ali também no romance. Faz parte da concepção cênica. Ela nos traduz todo o sentimento. Então eu gostei bastante também. Uma coisa que eu achei interessante é que como a gente não tem como ter uma noção de uma noite branca, que essa noite branca são as noites ensolaradas de São Petersburgo mesmo. Então como não foi possível traduzir isso literalmente na cena, eles trouxeram isso na simbologia das roupas. Então os figurinos são brancos e a gente tem toda essa sensação de verão, de noites amenas, desse quentinho. E isso também é traduzido no figurino. A peça é uma peça muito gostosa de assistir. Realmente vale a pena. Recomendo que vocês vão assistir. E parabéns para o Felipe Sales, que é o responsável pela direção que ficou impecável. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tudo arroba albergue72. Como a gente sempre fala por aqui, vá ao teatro. Tchau! Ai, muito obrigada. Que Deus abençoe o Senhor. Tchau! 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 Tchau!